No bairro Sumaré os moradores estão na expectativa com relação ao asfalto, mas eles não estão nada satisfeitos com o rumo dos serviços. Os trabalhos começaram em dezembro do ano passado e até o momento que se vê nas ruas dos jornalistas e dos distritos são vários buracos. A responsável pela obra é a construtora Carvalho Santos Limitada, que foi contratada mediante processo licitatório em dezembro de 2010 e após vistorias feitas por técnicos da Secretaria Municipal de Obras, foram comprovadas falhas e interrupção na execução das obras contratadas. A sinalização está precária e vários bueiros estão sem as tampas. Em alguns pontos a rua dos distritos está afundando. Os recursos foram obtidos pelo vereador José Mauro Raimundi através de emenda parlamentar. Nós, através do deputado Fábio Avelar, nós conseguimos essa verba aqui para asfaltar esse resto do bairro, que é um sonho antigo aqui dessa comunidade. Fez a licitação, iniciou-se as obras e até hoje não terminou, já passou esse prazo da conclusão dessas obras. E com a cobrança, insistentemente e com muita razão da comunidade, nós resolvemos colocar a mão na massa. Vamos ver o que está acontecendo nisso. E por surpresa nossa já foi pago uma grande parte da obra por esse serviço mal feito que está aqui. Na rua dos jornalistas, um trecho cedeu com a colocação da manilha. A empresa foi notificada pela Secretaria de Obras, tendo se comprometido em corrigir as irregularidades e concluir a obra, o que não ocorreu. Com isso, a assessoria jurídica da Prefeitura foi acionada, tendo orientado o prefeito constituir uma comissão processante. A construtora Carvalho Santos Limitada foi comunicada sobre a apuração, estabelecido o prazo de defesa e demais providências. A comissão processante, que após análise de documentos comprovou indícios de irregularidades contra a municipalidade, tem 60 dias para a conclusão dos trabalhos prorrogáveis pelo mesmo período. Legenda Adriana Zanotto